Olá pessoal, sejam bem-vindos, Cleiton Rocha do canal Cleiton da BR Palco do momento BA172 Apontando aí a frente para a direção de Santa Maria da Vitória São Félix do Corimbe, Bom Jesus da Lapa, Correntina Próxima cidade aí, Santana, Bahia Bahia né Calu? Bahia É isso aí, para trás aí ficou Serra Dourada Brejolândia, Tabocas, Javi Nós vamos seguindo aqui agora em direção a Bom Jesus da Lapa, é isso aí, vamos passar a próxima cidade aí, Santana A minha agenda aqui carregando o gado, carregando tudo Estrada boa pessoal, Bela 172, trecho dos mil quebra-molas, como diz nosso amigo Calu da Bahia Vixe, que mistério Mas tá boa viu, tá boa mesmo Não é recomendável passar a noite, tá pessoal, porque Estrada 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 de pistas mão dupla né Sem acostamento, como vocês podem ver, somente com alguns refúgios Vamos nos aproximando aqui agora da comunidade do Cedro Eu mando um abraço para toda a galera que passou por aqui, grande João Batista Alô João Batista na BR, Ivan, o embaixador do Oeste Baião, grande Ivan Chegando aqui na comunidade do Cedro, já pertinho de Santana Vamos passar direto Vamos passar direto, já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo Pessoal, olha esse quebra-mola aqui, hein, se você estiver vindo aí, ó, como esse caminhão tá vindo Passando a noite, cuidado, porque só tem placa do lado de cá Pra quem vem do lado de lá não vê não Eu passei a noite aí, menino, mas foi um pulo, viu Temperatura de momento, marcando aqui no sensor do grau Do carro externo, 37 graus Eita Olha a jamantona aí, ó Olha a jamantona aí Chama Agradecer imensamente a todos vocês que estão acompanhando Pois é, pessoal, como falei pra vocês aí pra trás, ficou o Javi Lá na BR-242 Em trocamento com a BR-242, cerca de 50 e poucos quilômetros de botirama A gente tá seguindo aqui rumo a Santana Vamos passar em Santana agora, né Dá um grande abraço aí pra todo mundo aí que faz esse trecho aí Pessoal que tá indo aí pegar a viagem 6172 Trecho aqui muito utilizado aí Pra quem gosta de vir de Passa do Nordeste Vindo lá de São Paulo, né Indo pra direção do Nordeste Pessoal de Goiânia Subindo pro Alto Nordeste aí Gosta de passar por aqui pra evitar aquele trânsito do Luiz Eduardo e Barreiras Olha, rapaz, cheio de condomínio aqui, ó Olha só Estamos chegando aqui em Santana Santana tá logo aí à frente, viu, pessoal E aí tem duas pousadas Pousada do IP Olha o condomínio aí, ó Rapaz, o negócio tá bom aqui, viu Vem a 172 Aqui nós estamos a mais ou menos, nesse ponto aqui Nós estamos aí a mais ou menos 57 km de Santa Maria da Vitória Aí à frente o primeiro acesso aí de Santana, né Da entrada de Santana, que é pelo novo parque de exposições, né O antigo é lá na frente, já dentro da cidade Estamos seguindo aí o sentido de Santa Maria da Vitória Pessoal, a estrada tá muito boa, viu Se a senhora vocês quiserem aí, não deu pra gente fazer dessa vez Mas se a senhora vocês quiserem aí que a gente faça um vídeo aí pra Até lá no Javi, a gente vai tá fazendo trabalho nessa região Por aqui, não tem plano de ir lá Se a galera quiser colaborar aí com o Pix aí, a gente tá chegadinho lá, tá Como vocês dizem, bota um pouco mais de gasolina e chega até lá Falar nisso, gasolina na região aqui, R$6,59 Olha aí pessoal, olha aí, olha aí, ó Olha aí na beira da pista, tá vendo Animal na pista, aí eu vi demais dali pra cá, viu Vi demais dali pra cá, Serra Dourada pra cá é demais da conta Esse trecho aí em geral, daqui até não já vi Desse tipo aí, até, na realidade até lá em Santa Maria da Vitória, né Muitas comunidades rurais aí Muita moto andando devagarzinho, viu pessoal Gente andando de bicicleta, pedestre Pessoal na beira da pista esperando o carro aí, ó E desse jeito aí, sem acostamento, igual vocês estão vendo Agora estamos chegando aqui em Santana Bahia Eita que maravilha aí, ó Aqui nós temos duas pousadas aqui, tá pessoal Tem aqui a esquerda, que vem na frente, a pousada do IP Acho que é pousada do IP, isso mesmo E o Hotel Salinas Ó, tem um restaurante aqui Não vamos entrar em Santana, tá pessoal? Vamos passar direto Ó, Bom Jesus da Lapa segue reto Santana à direita Manda um abraço aí pro Tiago Lira Do canal Tiago Lira Fora de Casa Passou por aqui também Delson Dias Do Andando por Brasília Leônia 3 na BR, olha aqui, ó Pousada IP BA172 aqui E aí na esquerda o Hotel Salinas Ótima estrutura aqui, viu pessoal? Muito bem servido aqui, ó Tem um armazém aqui Tem um posto Trevão aí Olha lá meu filho Um pijazinho a gente resolve Santana, aqui é a entrada de Santana, viu? Não vamos entrar não Vamos passar direto Rumo à Terra da Gruta Bom Jesus da Lapa, Bahia Vamos lá Olha aí as distâncias aí, ó Santa Maria da Vitória 51 quilômetros Correntina 106 Bom Jesus da Lapa 139 Brasília 646 Vamos que vamos Rapaz, mas a van ali Botou pressão, ó Reinaldão Botou pressão, hein? Ó Eu falei, vai lá na frente Que ele não resolve Até que faltar o astra Pra turrar, pra pegar ela Viu Rafael? Grande Rafael do canal Resturismo Gonzaguinha do canal Gonzaguinha Papuf Dá um abraço pra galera também Lá do grupo nosso lá Youtubers BRTour Todo mundo lá, galera Vamos lá Grande Josinaldo Nunes Asilon, nosso assênio Do canal Família Januari na BR Moraes na BR Elia Santos Nivan Eduardo Pérez na BR Hugo Dutra Leone A3 na BR Toda a galera aí Dos Youtubers BRTour Olha aí, tá vendo? A gente fala e depois começa a esquecer Calu da Bahia, caminhoneiro Calu da Bahia Grande Ivo também Alexandre do canal do Ale E vamos lá Todo mundo que produz conteúdo Pessoal, aí por falar em produzir conteúdo A gente tá com um cursinho aí, tá? A gente tá com um cursinho de Pra poder Ajudar o pessoal que quer montar o canal Do zero até o dinheiro na conta Vou colocar um link lá na descrição Pra vocês acompanharem Curso bem baratinho Com mentoria do WhatsApp e tudo Vale a pena demais Se você quiser ter aí uma assessoria Se você já tem canal e quer dar aquela turbinada Ou se você não tem canal Quer fazer aquela viagem? Quer montar um canal redondinho no YouTube? Pra quem sabe amanhã aí, ó Tá tirando seu dinheirinho Com Vídeos aqui do YouTube Né? Já teve colega aí Que viajou dessa vez aí Que foi, voltou e praticamente Tirou o dinheiro da gasolina Só com o YouTube, hein? Vixe, que mistério É, tô te falando Eu vou falar aqui Não por motivo de ética, né? Mas teve Que a gente tá sabendo Tá bom? Olha aí, ó Então é isso aí Vou deixar o link pra vocês, tá? Lá na tela final Ou, perdão Lá na descrição Pra vocês poderem conhecer Um pouco mais sobre o curso aí, tá? Do zero ao dinheiro na conta Baratinho, baratinho Mais barato do que 2.000 de óleo de motor Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo Então é isso aí, pessoal Tamo aqui na B172 Passamos por Santana Logo aí a frente Está a entrada de Canápolis Bahia, o acesso Daí até Canápolis São mais 21 quilômetros Estamos aqui rumo A Santa Maria da Vitória Quem quiser ver o vídeo Daqui até Santa Maria da Vitória Tô colocando ali na tela final Pra vocês poderem acompanhar O vídeo completo Daqui até Santa Maria, tá bom? Grande abraço pra vocês Canal Cleiton na BR O canal do motorista Que vai viajar de carro Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!